Yasmin É carga music Fim de tarde Sou de gai Lávca só me Tá escrevendo Todos os momentos Que a tarde já esqueceu Momentos Que não passaram Juntos veram Mas hoje Com ela faz Antiga conclusão Não tem que entrar Em minha cabeça É de ilusão Mas nada Que acaba E boa Volta pra mim Mas Tente largar Vamos lá E quer ver Onde vai Tudo sentimento Tudo carinho Agora Tente escrever Minha história É Bom modo e boa Já vou escrever Fim de tarde Tudo mudou Vou castar Mami Vou tentar sofrer Tudo momento Agora é uma lembrança